Fala galera, beleza? Luizinho na área. Hoje eu estava aqui, vendo uns vídeos aqui, e Deus falou comigo um tópico, né? Que o foco dele é sobre pensamento, né? O que você pensa que é. E como cristão, a gente busca na palavra, né? Nós buscamos na palavra saber o que a gente é, né? E eu peguei alguns versículos, né? Que eu fui encontrando, né? Sobre isso, né? O que Deus diz que nós somos. Então aqui, em Romanos 8,37, Deus diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ele também diz em Gálatas 4,28. 1 João 3,2 e Romanos 8,16 e 17, que nós somos filhos dele. Que o Espírito que testifica, que testificou em Jesus, é o que testifica com o nosso Espírito, né? Que é o Espírito Santo. E os planos dele pra nós, né? Ele diz que tem planos pra nós, né? Que eu bem sei os planos que tenho pra vós. Planos de paz, não de fazer mal, né? Que está em Jeremias 29,11. E também em Jó 42,2, ele diz que nenhum de seus propósitos pode ser impedido. Então, quando a gente vai na palavra pra buscar saber o que Deus pensa sobre nós, nós conseguimos criar forças pro dia a dia. Porque se você parar pra pensar sobre o que você é, sem a perspectiva da palavra, né? Da verdade de Deus. O que você falaria que você é? Você conseguiria falar que você é mais que vencedor? Que você é feliz? Que você tem paz? Que você... Que você vive de uma forma que contribui pras pessoas ao seu redor? Que você leva o amor na sua vida? Você conseguiria ser totalmente sincero e falar essas coisas? Se não fosse porque você tem a palavra dizendo que você é aquilo? Porque hoje em dia, existem... Existe, né? Essa questão de crise emocional. Onde a gente acaba caindo por pensamentos. A gente acaba caindo por pensamentos que dizem que nós não somos capazes, que não somos bons o suficiente, que não conseguiremos. Que são coisas que nós mesmos criamos na nossa cabeça por insegurança. E eu já fui assim. Eu já tive muito desses pensamentos. E ainda tenho. Tenho às vezes. Porque eu sou humano, eu tenho a carne. E essa carne, ela é corrupta. E acaba trazendo esses pensamentos. Mas só que é aí que a gente tem a verdade, que é a Bíblia. A palavra pra combater esses pensamentos. Que aí nos mostra quem nós somos, o que Deus diz que nós somos. Ele fala que a gente é amado, é um filho amado, que a gente é filho. Que nós temos a vida em abundância. Ele fala que tudo coopera pro bem, daqueles que amam a Deus, de acordo com o propósito, com o qual são chamados. Romanos 8, 28. Então, a gente vai usando a palavra como base pra nos fortalecer. Porque se você não tem a palavra, você conseguiria permanecer firme e forte. Sabendo que aquilo que ao homem é impossível, seria alcançado por você? Igual, esse versículo eu creio muito, que é que diz que ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Eu não lembro qual é o livro, eu acho que é João, não sei. Mas eu creio muito nesse versículo porque realmente é. Eu falo porque eu vejo aonde eu tô, né? Hoje em dia eu tô nos Estados Unidos, pra quem não sabe, né? Eu já faz três anos que eu tô aqui. Daqui um mês começa meu quarto ano já aqui. E esse era um sonho de criança. Quando eu comecei a praticar esporte, basquete, lá em... Vixi, eu nem lembro. Mas fazem uns 14 anos já. Eu tinha 11, 12. Eu tinha um sonho, né? Eu criei um sonho assim, não eu tinha um sonho. Um sonho que Deus, eu creio que Deus sonhou pra mim. E tava só esperando eu começar a pegar aquele caminho pra arder no meu coração, foi aceso. Que era vir pra cá, estudar, jogar, me formar aqui, né? E perseguir meu sonho, né? E, cara, eu lembro que muitos falavam que era impossível pela questão de onde eu tava. Pela questão de quando eu era lá no Brasil, eu nem titular, eu era. Eu nem jogava tanto nos jogos, né? E eu não ouvi eles. Eu sempre... Faz sete anos que eu me converti. Mas mesmo antes disso, eu sempre tive fé. Sabe? Era uma coisa que eu sempre tinha comigo, né? Que eu sabia que Deus tava comigo, que Ele ia me ajudar. Isso e aquilo. E sempre mantive a esperança, a perseverança, né? E isso me trouxe aonde eu tô hoje. Porque é um sonho de Deus pra mim. E eu acreditei no que Ele falou, né? Eu não ouvi os pensamentos de outras pessoas, mas eu ouvi os pensamentos de Deus. E isso me deu a força pra continuar, entendeu? Mesmo quando eu nem jogava direito nos jogos lá no Brasil. E eu vim pros Estados Unidos, onde é o país do basquete. E eu joguei numa faculdade aqui, sendo titular por dois anos que eu joguei aqui. Entendeu? Então, os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Mas Deus fala, né? Que cabe ao homem fazer planos, mas cabe a Deus realizar. E quando você faz planos, você pensa sobre. Então, se você pensa, é porque você acredita que é possível um dia acontecer. Mesmo sendo que os pensamentos de outras pessoas dizem que não. Mas só que você só consegue ter essa força pra continuar por causa da palavra que diz que é possível. Pra Deus. E como você tem um relacionamento com Deus, você sabe que Ele tá com você. Você fala, não, é verdade. É possível pra Deus, eu creio e eu vou continuar nesse caminho. Então, eu falei pra caramba, né? Agora que eu tô vendo aqui. E espero que esse vídeo possa ter falado com vocês sobre a questão de pensar quem vocês são através da palavra. Usa sempre a palavra pra trazer essas provas de quem você é. De quem Deus diz que você é. Porque se você for pensar somente pela forma carnal de ver as coisas, você pode deixar de conquistar muita coisa que Deus queria que você conquistasse e viver muita coisa que Deus queria que você vivesse. E também não deixa que as pessoas pensem por você. Porque Deus te deu o livre arbítrio pra você pensar. Pra você agir da forma que você quer. Então, usa isso com sabedoria e não escuta as pessoas, não. Porque por mais que elas tenham boa intenção, às vezes, elas não querem te ver machucada. Mas só que você precisa cair pra poder se levantar mais forte. Então, é isso aí. Fiquem com Deus. É nós. Tamo junto.